O dia em que dois alunos de escola pública foram aplaudidos de pé por todos os alunos de escola particular. Aconteceu na premiação da Olimpíada de Matemática do Rio Grande do Norte, em Natal. O auditório estava lotado, parecia um busão em horário de pico. E aí começaram a chamar um por um. Enzo, do Marista, medalha de bronze. Valentina, do Colégio Ciências Exatas, medalha de prata. E aí quando ninguém esperava, o apresentador chama dois alunos da escola estadual Jorge Fernandes. Imagine uma escola totalmente desfavorecida, tinha greve pelo menos uma vez por ano. Ar-condicionado, tinha dia que faltava até água. E aí eles tinham que cancelar a aula naquele dia. E o nível do ensino era sempre nivelado por baixo. E tinha que ser assim, tinha que ser. Porque quase ninguém se interessava em estudar. Quando aqueles dois alunos de escola pública se levantaram pra buscar a medalha, todo mundo aplaudiu de pé. Eu me arrepio só de lembrar, porque um daqueles alunos era meu irmão Lucas e o outro era eu. E sabe por que eu te contei essa história? Pra te mostrar que você precisa aprender a trabalhar com as ferramentas que você tem. Nem sempre você vai ter as melhores condições. Ficou curioso? Então segue aqui pra aprender que ferramentas são essas.